Pai e Senhor irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas Hoje irmãos, nossa lição de número 3, o nosso tema é As obras, o perigo das obras da carne O nosso textuário que está em Mateus capítulo 26 versículo 41 Diz assim Vigiai e orai para que não entreis em tentação Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca Verdade prática, oremos e vigiemos para que não sejamos surpreendidos pelas obras da carne Irmãos, nós vemos aqui em Mateus Falando, Jesus falando, vigiai e orai Primeiro nós vigiamos, depois nós oramos Perceba como o Senhor Jesus vai nos conduzindo Acerca daquilo que nós temos que fazer para fugir Das coisas que a nossa carne aqui é atraída Que a nossa carne é atraída Então veja Que tudo o Senhor vai fazendo nos seus conformes Colocando as coisas no seu devido lugar Para que? Para que nós venhamos entender E não venhamos praticar aquilo que não é da sua vontade E a nossa síntese Oramos e vigiemos para que não sejamos surpreendidos pelas obras da carne Ou seja, caímos nos laços Caímos na tentação E desagradarmos a vontade do Senhor A nossa leitura bíblica em Clássimos Que está em Lucas 6, do 39 ao 49 Diz assim E disse-lhe uma parábola Porventura um cego Um cego que pode guiar outro cego Não cairão ambos na cova O discípulo não é superior ao seu mestre Mas Mas tudo que for perfeito Será como o seu mestre E continua Então veja O que nós temos que vigiar Uma das coisas que nós temos que vigiar É para nós não julgarmos o nosso próximo Não queremos ser melhor do que ele Não falar que ele tem um problema E nós não temos nada Não querer ficar apontando os erros dos outros Por isso Que o Senhor nos ajuda E nos conduz A nós vigiarmos primeiro Porque não há boa árvore que dê mau fruto Nem uma árvore que dê bom fruto Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto Pois não se correm filhos dos espinheiros Nem vendimam uvas dos abrolhos Irmãos Veja que Pelo fruto se conhece a árvore Dependendo da obra que nós fazemos Automaticamente As pessoas mesmas vão ver E vão saber Se nós estamos fazendo As obras do Senhor A vontade do Senhor Ou Ou se nós estamos pendendo Para as coisas do Espírito Ou para as coisas da carne Mas é necessário Irmãos Que nós venhamos Buscar as coisas Do Espírito Então por isso Que ele está dizendo aqui Que pelos frutos Se conhece a árvore Então pelas nossas atitudes As pessoas vão nos conhecer E diz mais ainda O homem bom Do bom tesouro do seu coração Tira o bem O homem mal Do mau tesouro do seu coração Tira o mal Porque da abundância do seu coração Fala a boca Então Tudo aquilo que está dentro do homem É aquilo que ele fala E quem Tem alguns que conseguem tirar as coisas boas Dentro do seu coração Ele vai falar Mas nós somos A geração O povo A descendência caída A descendência adâmica Somos descendência caída Mas nós podemos tirar coisas boas De dentro de nós sim Porque aonde habita A carne Também habita O Espírito E o Espírito De Deus Que fala com o nosso Espírito E por que me chamais Senhor Senhor E não fazes o que eu digo Qualquer que venha a mim E ouve as minhas palavras E as observa Eu vos mostrarei Aqui é semelhante É semelhante ao homem Que edificou uma casa Escavou E abriu bem fundo E pôs as alicerces Sobre a rocha Revindo a enchente Bateu com ímpeto A corrente naquela casa E não a pôde abalar Porque estava Afundada Sobre a rocha Irmãos Quando nós ouvimos A palavra do Senhor Vigiamos Praticamos Oramos E nos preparamos Para fazer a vontade de Deus Todos os dias da nossa vida Nós estamos edificando A nossa casa Sobre a rocha Então veja Como Que o Senhor Jesus Ele nos direciona Ele nos aconselha Do que nós temos que fazer Nós temos que colocar A nossa casa Sobre a rocha Porque aqui Aqueles que ouvem A sua palavra Estão colocando A sua casa Sobre a rocha Aqueles que não ouvem Edificam a sua casa Em qualquer lugar Em qualquer vento Em qualquer tremor A casa vem Abaixo Mas os que ouvem Não praticam É semelhante ao homem Que edificou uma casa Sobre a terra Sem alicerce Na qual bateu Com o ípito A corrente E logo caiu E foi grande A ruína Daquela casa É o que nós estávamos falando Nós temos Que edificar A nossa casa Sobre a rocha A rocha Que é o Senhor Jesus Em lá Que nós temos Que edificar A nossa igreja Porque pode vir Vento Tempestade Pode vir tremor A maré Pode subir Mas a nossa casa Não vem abaixo A nossa introdução Nessa lição de domingo A lição deste domingo É uma alerta Para os que querem Agradecer a Deus E ter uma vida frutífera Estudaremos o perigo Das obras da carne Precisamos ser cuidados Pois o crente Habita duas naturezas A natureza adâmica Aquilo que nós estamos falando A qual foi corrompida Na queda E a nova natureza Que é resultado Da regeneração Do novo nascimento Veremos que a natureza adâmica Se não for controlada Pelo espírito Produz frutos Que levam o crente A morte espiritual Irmãos Todos nós temos oportunidade De fazermos o bem E de fazermos o mal Todos nós temos Que oportunidade De praticar a palavra E não praticar Essa oportunidade É dada a todos nós Mas a gente só vai conseguir Fazer a vontade de Deus Quando nós oramos Buscamos Vigiamos E oramos Para agradar a Deus Edificamos Ouvimos a sua palavra Nós vamos edificar A nossa casa Sobre a rocha Então nós vemos Que todos nós Temos a oportunidade É o que cabe É a nós decidirmos Aquilo que nós Queremos fazer A vida conduzida Pela concupiscência Da carne A concupiscência Da carne Você sabe o significado Da palavra concupiscência Que o índice Não era o eclife Este é um termo usado Teologicamente Para expressar Os desejos malignos E lascivos Que assediam Os homens caídos A verdade A natureza Se não for controlada Pelo espírito Leva-nos a cometer As piores ações E abominações Então Por isso que nós vemos Que as pessoas Não tem nenhum pudor Nenhum respeito Cometem Atos Vamos dizer assim Terríveis E você pode pensar Não, mas como já se viu O ser humano Tem essa coragem Tem essa coragem Porque não tem O Espírito de Deus Mas aí você olha Para dentro da igreja E tem pessoas Que tem coragem Ainda piores E você pergunta Mas como teve Essa coragem E eu vou dizer Para você Não tem um Espírito Santo De Deus Que habita Não habita O Espírito Santo De Deus Dentro dessa pessoa Então essa pessoa Comete As maiores atrocidades Crueldades Logias Lascivias Possíveis Então não é segredo Para ninguém Nós vemos Que as pessoas Têm essa tendência Mesmo Mas infelizmente Tem essa tendência E a tendência Se coloca em prática Por quê? Porque não tem O Espírito Santo De Deus Então a concupiscência Da carne É tudo aquilo Que muitas das vezes São os desejos São desejos malignos Que nós temos dentro de nós Que vai pender Para as coisas da carne E aqui meus irmãos Na última parte aqui Nossos desejos e vontades Devem ser controlados Pelo Espírito Santo Pois os desejos Da velha natureza São impuros E nos conduzem Para a morte espiritual Irmãos Nós temos que ser conduzidos Nós temos que ser direcionados Pela vontade de Deus Por quê? Porque nós sermos direcionados Pela vontade de Deus E ouvimos a palavra do Senhor E dermos créditos A essa pregação A essa palavra Nós vamos alcançar Corações sábios E corações sábios É aquele coração Que agrada a Deus Que agrada ao Senhor E aqui na Na parte 2 aqui A vida é guiada Pela concupiscência da carne Quem controla seus desejos Temos anseios Mas esses precisam Ser controlados por Deus Devemos submeter Nossos pensamentos Desde o controle divino O crente que não Tem uma mente Conduzida pelo Espírito Santo É uma pessoa sem controle Sem qualquer Deferência Então nós vemos Irmãos Que aqueles que não são Conduzidos pelo Espírito É conduzido pela carne Então veja que as pessoas Estão morrendo espiritualmente Falando Mas não estão dando atenção Por que? Porque ou já estavam mortas Ou de repente A morte está tão lenta Está tão lenta Que não está sentindo Que está morrendo Então veja que o Senhor Ele está nos alertando Acerca de nós andarmos na carne Temos desejo da carne Mas você vai dizer Ah Então quer dizer que eu não posso Passear Que eu não posso para lugar nenhum Não é isso irmãos É quando nós fazemos as coisas E colocamos todo o nosso prazer Todo o nosso desejo nisso E queremos fazer e fazer e ficamos Insaciáveis acerca Desse ato Mas Deus O Senhor Ele quer nos ajudar A vencermos Todas essas oportunidades Para que nós venhamos Andar em espírito Na sua palavra E aqui na última parte Aqui diante desse triste quadro A igreja não pode se calar Mas deve expressar suas virtudes Anunciando a mensagem da salvação Como nós anunciamos A mensagem da salvação A maior pregação É a nossa própria vida É o nosso próprio exemplo E nós falamos de frutos E nós falamos de edificar A nossa caixa sobre a rocha Quando nós falamos de edificar Quando nós falamos de frutos São que todas as pessoas veem As pessoas veem na árvore Vêem os vários frutos Que aquela árvore produz Quando alguém está construindo uma casa Várias pessoas estão passando Para lá e para cá Estão vendo A construção daquela casa Então cabe a nós Darmos exemplo E se nós andarmos no espírito Nós daremos bons exemplos Nós daremos meus irmãos Um bom testemunho Isso é necessário Isso está faltando A vida conduzida Pela concupiscência dos olhos Longe de Deus E sem o controle do Espírito Santo O homem manifesta Seu desejo mais perverso Trazendo sérios prejuízos Para o relacionamento na igreja E fora dela Quando o homem se torna Insensível A voz de Deus É o Espírito Sendo governado Apenas por seus instintos Os olhos Aquilo que nós vemos Onde nós estamos colocando Os nossos olhos Onde nós meus irmãos Estamos colocando Muitas vezes A nossa atenção O que os nossos olhos Onde nossos olhos Estão sendo chamados A olhar Muitas das vezes Nós temos que virar E não olhar Porque isso É uma estratégia É uma estratégia Assim para nos tragar Para nos matar Espiritualmente E até mesmo Fisicamente Carácter Não sei o que Não sei o que Não sei o que Não sei o que Não tem nada disso Nós podemos ser diferentes Nós temos que ser diferentes Se esse caráter Nós sabemos Irmãos Que até foram mudados Mas pode ser mudados E foi mudados Para melhor Que benção Acate isso Se apegue para isso Para que Deus Possa fazer uma grande obra Mas se está vendo Que é coisa para o mal Deixe tudo Largue tudo E peça para Deus Ajudar Te ajudar A estar vivendo Na sua presa Porque fazendo isso Teremos um bom caráter Diante de Deus O caráter é moldado Pelo Espírito Então tudo Meus irmãos Aqui eu vou ler Só uma partezinha Aqui Não adianta apenas dizer Que é crente É preciso evidenciar O nosso caráter Cristão Mediante as nossas ações Não adianta Nós queremos dizer Eu sou crente Levantar a mão Olha aqui Eu sou servo de Deus Eu sou crente Eu estou crente Há tantos anos Não adianta O caráter Precisa ser moldado Pelo Espírito Para que possa Respondecer essa luz Em meias trevas O que é isso? É onde nós passamos As pessoas possam ver A diferença na nossa vida Essa luz Que respondece Na nossa vida Tem que resplandecer Nas outras pessoas É necessário Pode fazer Mas para isso Nós temos que fazer A nossa parte E que Deus E que o Senhor Jesus Possa mudar Aquilo que precisa ser mudado No nosso caráter Possa moldar Aquilo que precisa ser mudado No nosso caráter É necessário Que nós venhamos mudar As nossas atitudes Mudar os nossos pensamentos Para nós agradarmos Para nós agradarmos O Todo-Poderoso O 3 aqui Ataques Ao seu caráter E sua vida cristã Você terá que lutar Contra 3 inimigos Que farão de tudo Para macular O seu caráter A carne O diabo E o mundo Irmãos Nós sabemos que Esses 3 fatores Andam em conjunto O diabo Dominando O mundo E vamos assim Querendo instigar A carne Nós sabemos Irmãos Que tudo isso É colocado É se dado A oportunidade O inimigo Está atacando O mesmo Mas o que cabe A nós É ouvirmos A sua palavra É difícil Muitas das vezes Nós ouvirmos E praticarmos A palavra Claro que é Mas é necessário Que nós venhamos Fazer a vontade De Deus E darmos ouvido Acerca do que O Senhor Está querendo transmitir Para nós Para que nós venhamos Colocar em prática A sua palavra Fazermos a sua vontade E andarmos Em seus caminhos Mas para isso Nós temos que vencer Nós temos que Muitas das vezes Fugir da aparência Do mal E vencer As astutas Ciladas Do maligno O 3 aqui O tópico 3 Uma vida Que não agrada a Deus Viver segundo a carne Se o cliente vive Dominado pelos desejos carnais Ele não pode agradar a Deus Irmãos Tudo é ênfase Para se fazer Vamos dizer assim O que era Antigamente errado Hoje não Está tudo bem Está tudo certo É assim mesmo Os tempos mudaram Mas a palavra de Deus Mudou Então nós temos que viver Segundo o Espírito Nós vemos meus irmãos Várias práticas Que antigamente Era abomináveis Dentro da igreja Que hoje são Vamos dizer assim Aceitas Inrustidamente Mas são aceitas Mas o que nós vemos Viver segundo a carne Vamos viver segundo a carne Vamos dar só ênfase A carne Aquilo que eu tiver vontade De fazer Eu vou fazer Porque eu sou livre Eu posso Eu tenho um Deus grande Eu tenho um Deus que me ama Quem chegar no momento Ele vai me ajudar E não Espera um pouquinho Tudo Precisa ter ordem Precisa ter decência Precisa ter fé Precisa estar na presença de Deus Porque isso não é brincadeira Andar Viver segundo a carne Não é brincadeira Você dar mais ênfase Mais atenção Aos desejos carnais Do que as coisas espirituais Não está certo Nós temos que sentir A presença de Deus Buscarmos a Deus Sentimos o mover de Deus Na nossa vida Isso sim Faz a diferença Vivendo como espinheiro Sabemos que a árvore É identificada Não por suas flores Ou folhas Mas por seus frutos Jamais vamos escolher Laranja de uma macieira Pois cada árvore Produz o seu fruto Segundo a sua espécie Logo é impossível Um cristão dominado Pelo Espírito Santo Produz as obras Da carne Irmãos Eu concordo É impossível mesmo Porque as vezes as pessoas Estão firmes Já vê aquela pessoa Está firme Eu sou crente E de repente Poxa Você não está mais na igreja Ou fulano O que aconteceu Você não está indo mais para a igreja Ah não Eu estou meio desanimado Mas aquele desanimado Não foi de uma hora para a outra Foi o tempo Foi uma coisa hoje Outra coisa depois E aí vai esfriando Vai esfriando E quando vê Já está fora Não quer saber de Deus Não quer dar atenção Para as coisas de Deus E aí fica Como está Ao seu bel Prazer Então aqui Na outra parte Jotão representa Algumas árvores De uma parábola Para o seu povo As árvores representam O povo de Siquem Que desejava um rei Então aqui Nós vemos aqui Vai estar falando de Jotão Aqui Quando os irmãos Ele não queria ele Ficou aquela briga Então nós vemos Que E também vai falar Das árvores Que representam O povo de Siquem Que desejava um rei O povo desejava um rei Mas que tipo de rei Como que esse rei Poderia Colocar os seus frutos Então tudo irmãos O que acontece São situações E mais situações E nós vemos Que tudo Vai levar A nossa vida Tem que levar A nossa vida Para a presença de Deus Nós não podemos viver Segundo a carne Mas segundo o Espírito Vivendo como espinheiro A árvore É identificada Como seus frutos E se nós damos espinhos Automaticamente Nós vamos ser Identificado Como uma árvore Que dá espinhos Uma árvore Que não produz frutos Ninguém se alimenta Dessa árvore Ninguém chega Para se alimentar Não Quando vai se alimentar Tem espinhos E aí não tem alimento Então veja Que nós O Senhor Jesus Nos ensina A sermos Árvores Frutíferas Árvores Que dão Comida Que dão alimento Para o povo Para que o povo Possa sobreviver Nesse mundo caótico Nesse mundo terrível E aqui Na parte 3 De ficar Seria cortada Mas quando nós Olhamos aqui O que nós estamos Vendo irmãos O Senhor tem Misericórdia Na nossa vida E tem nos ajudado O que cabe a nós É darmos esses frutos Irmãos Porque nós damos os frutos E nós somos recompensados Tudo que nós fazemos Nessa terra Nós somos recompensados Principalmente Pelo Senhor Então Não dê Ênfase As coisas Da carne Não queira viver Uma vida carnal Uma vida Que está tudo certo Tudo relativo mesmo É assim mesmo A vida é assim mesmo Está tudo certo Não Não é assim Nós temos que viver Segundo a vontade Do nosso Deus A nossa conclusão Quem vive segundo a carne Não pode agradar a Deus E a vida sem Deus Torna-se infrutífera Longe do Senhor Nos tornamos espinheiros Nos ferimos E ferimos ao próximo Busque a Deus E seja uma árvore Frutífera Busque a Deus Coloque a sua vida Para com Deus Para que você Para que nós Se nós fizermos Tudo Todos nós fizermos A nossa parte Não será pesada Para nenhuma árvore Ou seja Cada árvore Vai dar a sua fruta Na estação própria Na estação devida E não vai ficar Devendo nada A ninguém Então o Senhor Neste dia Nos chama Nós Refletimos acerca Do que obras Que nós estamos fazendo Que tipo de árvore Nós somos Nós estamos dando Bons frutos Ou nós estamos Dando maus frutos E ainda assim Com espinhos Então que tipo de árvore É você? Que tipo de árvore Sou eu? E que tipo de obra Nós estamos fazendo Para Deus? É muito sério E o que nós temos que fazer Se nós estamos fazendo Alguma coisa Que não agrada a Deus Venha-nos arrepender Devemos reconhecer O nosso erro Voltemos ao primeiro amor E saibamos Que Deus Cuida de nós O Senhor Jesus Nos ama E nos conduz Para a vida eterna Amém irmãos Que Deus abençoe Meus irmãos Se você não assiste O nosso canal Está convidadíssimo A assinar Que Deus nos ajude Deus abençoe Fique na paz Deus abençoe Deus abençoe